Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês aí? Tudo chique, bacana, tudo 100%? Como que vocês estão? Então, que nem eu tinha falado pra vocês aí no vídeo de terça Ai que roncão, do Muriçoca Tinha falado no vídeo de terça pra vocês que eu ia estar fazendo aí o... Qual que é o nome agora desse... O estofamento, mas é o... O painel... Agora o editor vai colocar aquela telinha rodando porque a cabeça esquece Ô pai, qual que é o... Olha o baluzinho polido Qual que é o nome que a gente fez mesmo? Esqueci o nome aí O console O console, aí pessoal, o console a gente fez O console, eu tinha falado pra vocês que eu ia estar fazendo aí no... Hoje já é quarta Amanhã esse vídeo vai sair pra sexta, então vamos lá mostrar pra vocês aí Mas olha que baluzinho polido, vamos dar agora um talento também pra fazer o vídeozinho pra terça aí polindo Beleza? Vou mostrar aí pra vocês como que ficou Então, desculhada, olha só como ficou o console Olha o jeito que ficou Será que ficou no luxo? Olha aí ó, já instalamos 69 que eu falei Ó Ficou no luxo, agora a gente só parafusou, a gente vai fazer a instalação e fazer um vídeo pra vocês como fazer a instalação pra quem não sabe como faz Vou tá fazendo aí um vídeozinho, beleza? É simples, mas As pessoas às vezes não sabem como faz Vou fazer bem explicadinho pra vocês Cara, eu adorei Ficou muito top E os adesivos, será que tem adesivo? Ficou mais A gente teve que tirar o... Esse aqui ó pessoal Esse aqui Esse aqui só tem preto, mas não tem vermelho porque não tinha Mas ficou mais clean, né? Ficou mais daorinha E agora vai ter som na Mercedes Beleza, pessoal? Ficou mais daqueles que vocês viram aí, né? Agora já estamos em casa aí pelo tal do QTH E olha quem chegou aqui pra estar vendo a Mercedes em primeira mão antes do vídeo aí, ó Olha quem chegou Virar a câmera aí Olha aí, Ficou mais daqueles que vocês viram aí O JoãoJV oficial do canal vai estar aqui no link da descrição do vídeo e o Instagram dele Comece a seguir ele, comece a me seguir lá É Gustavo Henrique Ito F... Não, não é errado YT.Gustavo Henrique, o meu e o dele qual é? Qual é, João? João Lima, tracinho embaixo, eu esqueço o nome E som T? João Lima, tracinho embaixo e som T É isso aí, vai falar É que o tracinho tem um nome certo lá, mas eu esqueço Não sei se é... Como que eles falam? Ah, sei lá Sei lá qual que é o nome Mas é um tracinho que ele vai embaixo, assim É João Vitor, tracinho... Não, é João Lima João Lima, é E o mais do link vai estar aqui na descrição do vídeo Só você clicar que você já vai direto lá Agora ele chegou aí pra conferir como que ficou o console O que que você achou, João? Da hora, véi, da hora Nossa, eu tô falando até o nome do Instagram errado, rapaziada Até... Tanta coisa É aula, é... É... É senha de... De aula Até se confunde, até Os vão sabe do que eu tô falando Que é toda hora a aula A minha cabeça... Eles não sabem ainda? Do quê? Quem não acompanha no Instagram não sabe do... Coisa? Do quê? Isso aqui? É Não sabe? Só no Instagram que as pessoas vê Só no Instagram Não vou mostrar pra vocês, pessoal Se vocês querem saber o que que é Começa me seguindo no Instagram Que é yt.gustavohenrique E eu tinha falado pra vocês que eu fiz um sorteio Quem ganhou foi o Marcos Velasquez Piquezinho Ele tem um Instagram lá É só vocês me acompanharem no Instagram Que vocês já vão saber qual que é Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo É muito importante você estar deixando o like Se inscrever no canal Pra ativar todas as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Porque tá me ajudando bastante E comece a me seguir No Instagram Que eu já pedi umas 50 vezes Mas peça mais uma E deixa o like aí É muito importante Obrigado por ter assistido Obrigado por suas visualizações Fé em Nossa Senhora Aparecida Até Fui Deus com os anjos Deus com os anjos